Na manhã de domingo, por volta de 13 e meia, 4 horas da manhã, na agência do Banrisul, na Barra Funda, aconteceu um arrombamento dos caixas. BOI, Polícia Civil da região, Sarandi, estão no local juntamente com o gerente. Os equipamentos usados pelos ladrões no arrombamento do caixa, o delegado responsável faz as averiguações juntamente com os seus assessores, os dois caixas que foram arrombados com o maçarico, não se sabe o montante. Delegado, poderia nos dar algumas informações que o senhor recebeu? Por enquanto, é que não sabe se foi subtraído o valor ou não, a princípio parece que sim. Nada confirmado ainda que não foi acessado o interior da agência. Ok, obrigado delegado, bom dia.